Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso militar sobre média aritmética. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Há um conjunto de cinco valores numéricos, cuja média aritmética é igual a 40. Se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantidos os demais, a nova média aritmética será... Bom, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. A gente não conhece quais são esses cinco valores numéricos, não. Vamos representá-los aqui por A, B, C, D e E. Para calcular a média aritmética deles, o que a gente faz? A gente adiciona todos eles, aí logo em seguida a gente pega essa soma e divide pela quantidade de valores. No caso, a gente vai dividir por 5, porque a gente tem 5 valores. Ele está dizendo que a média aritmética desses cinco valores é igual a 40. Pois muito bem. Então, isso aqui deve ser igual a 40. Mas aí o que acontece? O enunciado diz, se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantidos os demais, a nova média aritmética será... Bom, se for adicionado 5 ao primeiro valor, em vez de A aqui, a gente vai ter, digamos, A mais 5. E os outros valores vão ser mantidos. Então, você vai ter ainda B, C, D e E. Bom, você vai, para calcular a média aritmética deles, vai somar todos eles. Você vai pegar o resultado e dividir por 5, porque são 5 valores ainda. Ótimo! Agora, veja o seguinte. A soma de A mais B mais C mais D mais E vai ser igual a 5 vezes 40, não é verdade? Então, a gente pode dizer que A mais B mais C mais D mais E é igual a 200, porque 5 vezes 40 é 200. Mas e daí, professor? Qual vai ser a nova média aritmética? Para calcular a nova média aritmética, eu vou olhar para cá, né? A gente adicionou 5 aqui a um dos valores. Então, na prática, a soma de todos esses valores aqui vai ser a mesma soma de antes, que é 200, porém, mais 5. Porque o que mudou da situação inicial para essa situação final foi que você pegou um dos valores e adicionou 5 unidades a ele. Então, a soma de todos os valores, que antes era 200, agora passa a ser 205. Aí, para concluir, basta dividir 205 por 5. Realizando essa divisão aqui, você encontra 41. E, sendo assim, o item correto é o item A de avião. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar esse vídeo. Eu agradeço. Se você pensou em uma forma mais rápida, mais simples, mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando como você pensou. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus